Te Liguei Somos um casal apaixonado E vivemos lado a lado Por descuido acontecer É por isso que eu te peço Dê uma chance ao coração Se errei, peço perdão Eu preciso de você Já rodei todos os mares da cidade Em busca da felicidade Mas não te encontrei Coração continua pulsando Eu insisto em te ligando Porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada Sem você eu não sou nada É o amor que eu sonhei Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um louco apaixonado por você Somos um casal apaixonado E vivemos lado a lado Por descuido acontecer É por isso que eu te peço Dê uma chance ao coração Se errei, peço perdão Eu preciso de você Já rodei, peço perdão Já rodei todos os mares da cidade Em busca da felicidade Mas não te encontrei Mas não te encontrei Coração continua pulsando Eu insisto em te ligando Eu insisto em te ligando Porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada Sem você eu não sou nada É o amor que eu sonhei Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um louco apaixonado por você Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um louco apaixonado por você Por você É tudo que eu te sei E aí É tudo que eu te amo